E a largura de 150 metros de navegação? Ela tem a de navegação 149, o canal do lado que é utilizado hoje do lado do Pontal, mas ela tem também 149 do lado da Orla Norte, que se depois, Luiz que me desculpe aí, mas você falou de esperar, de você ligar, talvez nem precisasse a ponte, mas seria um desastre ambiental, a gente não pode permitir isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar para o assoramento reduzir, mas hoje tem de 3 em 3 anos, tem que fazer a dragagem, porque é um embelezamento de uma baía e o fluxo de turista ali tem que ser mantido. Então já viu, quem tem veleiro lá em Cid tem que levar para o Iat Club antes da ponte ficar concluída, senão depois vai ficar preso só navegando ali na Baía do Pontal. Não, vamos deixar a ponte ficar pronta também, né? Eu respeito a sua opinião, mas deixa eu lhe falar aqui. Ponte é um gargalho, entendeu? Qualquer travessia é um gargalho, antes quando não tinha ponte, a gente ia atravessar naquela bolsinha, né? Quem lembra aqui? É uma exigência, a população, ela quer o direito de ir e vir. Aí eu tenho que citar os exemplos. Ele está largando agora a ponte do Rio Salgado e Floresta Azul. A população está fechando a pista lá que tem que alargar. Convidamos o senhor Atila Eiras, representante da Atil, Associação de Turismo de Léus. Boa noite, né? Chegamos na metade dos inscritos, então vamos ser mais objetivos. Claro, vamos lá. Uma coisa que a gente está esquecendo, e realmente se fala, mas parece que é o segundo plano, é que na realidade a gente não precisa, a princípio a gente não precisava de uma ponte. A gente precisa de resolver um problema de mobilidade urbana. Esse problema de mobilidade urbana poderia ter sido resolvido com a ponte, com a duplicação da outra ponte, ou se de aumentar ou diminuir algumas praças, ou aumentar os acessos, ou mudar o fluxo, essa coisa toda. A partir do princípio que realmente concluiu-se que precisava de uma nova ponte, é óbvio que tem que entrar em os estudos de urbanismo, até porque é por causa dos acessos. A ponte é só para você atravessar, não adianta você atravessar e colocar lá novamente no centro, que é uma coisa que já se falou aqui 200 vezes. O que não dá para entender, eu estou aqui só enfatizando o que nós falamos aqui, só para pegar ali no raciocínio. O que não dá para entender é que o senhor está falando que desde 1990 vocês estão estudando isso, e não conseguiram concluir até hoje. Pense para você ver, isso é uma coisa que em qualquer país desenvolvido, você estuda, conclui-se e executa, em três anos no máximo, tudo, tudo é feito. Mas pelo menos os estudos e a conclusão deveriam ser feitas. Por quê? Nós não podemos viver um dia após o outro. Nós não podemos viver um dia após o outro. Tem toda essa turma aqui que mora lá, são os moradores, eu tenho imóveis naquele quarteirão, e realmente é um absurdo a maneira como está sendo tratada. A última coisa é a população. Quer dizer, pela data e pelo cronograma, o senhor falou que é não, nós temos até outubro de 2017 para a gente começar lá. Não, espera aí, vamos pontuar as coisas. Primeiro, tem que se indenizar. E depois que se indeniza, não dá 30 dias para sair. Lá em BH, com a duplicação da Pedro II, não sei se o senhor acompanhou. Eu acompanhei um pouco, porque também eu sou arquiteto urbanista, apesar de não exercer a profissão, mas só é porque eu estudei e acompanhei mais ou menos como é que foi feito. Foram seis meses, depois de indenizado, e depois muita gente ainda entrou com o recurso e conseguiu mais seis meses. Mas você imagina, depois que você pagar, você só vai poder mexer teoricamente, partindo dessa linha de raciocínio, seis meses, no mínimo, para a pessoa sair. Ele não encontra outro imóvel ali para vender para ele na esquina. Então esse cronograma aí já não bate. Entendeu? Tá bom, é só... Agora vamos lá, pergunta. Eu pedi para abrir justamente aquele quadro ali, que é o quarteirão que envolve ali o mar aberto, que o senhor citou algumas vezes. Licença. Ali do quarteirão do mar aberto, porque é o seguinte, primeira pergunta, onde é que essa rampa zera? Onde é que ela é 0,0? Nível do mar, tá? Onde é que ela se inicia? Primeira pergunta. E a partir do momento que ela se inicia, ela vai aumentando, aumentando, e mais ou menos no final do quarteirão, que é a altura que ela está, tá? Quer dizer, partindo desse princípio, a gente vai ficar ilhado, ali a gente não é desapropriado, mas nós somos ilhados. Com uma rampa, mais um guarda-corpo, até o senhor Antônio Vieira explicou que, mais ou menos na frente do mar aberto, ali, vai estar um metro e vinte, mais ou menos um metro de guarda-corpo para o carro não cair, você chega a dois metros. Então, não existe mais realmente acesso à praia, não existe mais acesso visual, acabou. A nossa amiga que falou que ela estava preocupada com o que ela ia ver, imagina com quem está ali, todas aquelas casas que vão ver agora uma parede. Então, primeiro, segunda pergunta, se existe indenização para essas pessoas que vão ficar ilhadas atrás dessa rampa, e ali no desenho, isso eu vou ter que explicar. É o seguinte, quem conversa todos os guerreiros, eles falam o seguinte, aquela mureta de concreto que existe aqui, aquela mureta abaixo de pedra, qualquer domínio de pedra, que fica aqui, eles falam, estão o tempo todo medindo, porque eles falam o seguinte, qualquer sentido que eles invadirem a Milmar, até o senhor Antônio Vieira que batizou isso também, invadirem a areia ali, é uma, ser um arroba, um outro problema foi igual. Eles têm que pegar a pista e empurrar ela para dentro. Então, nesse traçado aqui, nesse traçado, essa mureta, ela está mais ou menos aqui. Você pode olhar no desenho aqui, eu sei, quase metade de uma pista, mas o apostamento teria que avançar depois da pedra. O que eu acredito que não vai acontecer, vocês vão acabar apertando a pista para dentro, justamente para não precisar avançar. O que acontece? Já que nós vamos estar ilhados nesse quarteirão aqui, pelo que já me explicaram, soube, corrija se eu estiver errado, a rampa, ela está aqui, zero, zero, mais ou menos aqui, e ela começa a subir, 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 aqui na esquina da casa, aqui do nosso, está 2,40, a rampa está fora o parafuso, e vai embora. E até aqui, ela é aterro, tanto é que a cor é diferente no projeto, a gente tem cinza e espurra aqui para lá, e aqui ela fica aérea, né? Aqui começa a ponte, exatamente. Tanto é que a pista passa por baixo aqui para ter acesso ao Morro de Pernambuco. Então, enfim, qual é que vai ser o acesso, já que a gente vai estar ilhado, a essas residências aqui? Nós vamos ter uma pista paralela pequenininha aqui, para ir às garagens aqui. Como é que você vai ter essas casas aqui? Não entendi como é. Aqui é o barranco, não é isso? Aqui é o barranco. Aqui é o barranco inteiro, aqui está o mar aberto, aqui está o outro prédio, tem várias residências. Como é que essas pessoas vão ter acesso ao Morro de Pernambuco? Ah, sim, sim, a marginal para poder você ter acesso a casa, vai ver que você aqui está alta, exatamente. Tem que ter. Bom, o que eu acho, eu queria até sugerir aqui, eu vou pedir a nossa consultoria da obra para alocar o acesso, inclusive com as portas de altura, para poder a gente ter uma visão melhor, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, mas não tem uma visão. Aí é o melhor no local. Eu vou pedir isso, ele já tem esse estudo de topografia. Mas eu vou pedir para botar os offset com a cota vermelha, e dizer até onde vai usar tempo. E aí, agora isso aí você tem a ação, vai ter que ter uma marginal, a comunicação entre as casas, a lateral ali do Maravé. É lógico que é uma pista estreita, né, para um veículo. Mas só acesso local. Porque senão, você vai ficar sem acesso à sua casa. É porque eu converso muito com o pessoal, tanto a topografia, com o pessoal, com os engenheiros, e eles enfatizaram muito, falaram, rapaz, pouco provável, é muito improvável que a gente avance da mureta, entendeu? Na realidade, a gente vai fazer o máximo para apertar mais a pista para cá. E diante das medidas que o senhor passou, realmente não há como você fazer uma via de translocal. Você não só vai ilhar a gente, como você vai impossibilitar o acesso de carro. Entendeu? Aí vai ter. Como é que você, essa marginal tem que ter, como é que você vai acessar a sua garagem? Não, eu também, o óbvio, é claro. É, eu queria essa explicação. Aí, aí o comandor vai dizer aqui agora que o projeto é enviado. Mas, mas, seu Saulo Fontes, isso é número, isso é matemática. Meça a avenida e vê se tem espaço para colocar os seus 25 de cada lado, mais os seus 2,5, mais o 1,5 de canteiro central, se sobra espaço para fazer uma via de translocal. Não sobra. Pode ter certeza disso. Não estou te falando. É um problema. Você tem um problema para resolver, eu estou te falando. Isso aí é um negócio, porque você não vai conseguir. Eu acho, hoje, é diante do que a gente vê aí no nosso cenário. Você não vai conseguir empurrar essa pista depois daquela muretinha de pedra. Tá? Então, você vai apertar ela para o lado da gente. Você vai não só ir lá, mas realmente você vai apertar, o que o senhor Zé Nazal estava falando. Você vai nos apertar ali de uma maneira, quer dizer, vai matar a gente logo, né? Mas o pior ainda é não ter acesso. Entendeu? Olha, você... Você está falando aí, é por isso que eu falei ali, em Vieira Sábia tem mais do que eu. Você está falando aí, por que está estreita. No projeto anterior, com o Ministério do Turismo, a Prefeitura indenizou ali, a Prefeitura tem documento ali. Houve invasões. Não, 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 não. Não, na ilustreitamento tem. Não, o padrão para a meta. Certo. Bom, eu estou dizendo aonde estreita. Aonde estreita. É. Então, nós vamos colocar aonde houve as invasões, que ali também foi invasão, o cara fez uma puxadinha, não é obra de grande porte, não. Ele tem que retomar para o terreno dele. Porque o terreno que já foi pago pela Prefeitura, ele vai ter que respeitar. Entendeu? Então, o ideal seria, eu vou pedir a consultoria para fazer a locação, que a gente já tem um estudo ali, até porque era pensamento nosso apresentar esse estudo ao grupo de acompanhamento da obra, junto com os órgãos de controle externo, para a gente ir ao Ibama e tentar viabilizar a solução que nós estamos dando. Agora, eu vou mandar marcar com os offsets, dizendo as alturas que passam em cada fonte, a cada fachada de casa, entendeu? Para a gente analisar e mostrar que, lógico, como é que você tem um carro e ele não vai ter acesso ao carro para a garagem. Isso aí, pode ter certeza que será preservado. É uma coisa lógica, realmente. Ah, bora avançar aqui, né? Não, não, não. Não, não.